E nós temos que nos preocupar com a nossa defesa, não porque nós queremos guerra, a defesa para quem quer paz, a defesa para quem mora num continente que já definiu em todas as reuniões da CELAC de que nós vamos continuar na América Latina e América do Sul sendo uma zona de paz. Mas um país que quer se proteger e construir a soberania do seu povo tem que se preocupar com o seu espaço aéreo, tem que se preocupar com a sua riqueza mineral, tem que se preocupar com a riqueza do solo e do subsolo, tem que se preocupar com a riqueza do mar, mas, sobretudo, nós temos que nos preocupar com a tranquilidade de 203 milhões de brasileiros que moram nesse país e nos preocupar com a tranquilidade que nós precisamos garantir ao planeta Terra. Porque hoje nós sabemos que existe um problema muito sério de animosidade contra o processo democrático desse país, contra o processo democrático do planeta Terra. E nós sabemos que a parceria que a França está construindo conosco é uma parceria que vai permitir que dois países importantes, cada um no continente, se preparem para que a gente possa conviver com essa diversidade sem nos preocupar com qualquer tipo de guerra, porque nós somos defensores da paz em todo e em qualquer momento da nossa história. Eu quero, presidente Macron, dizer para você que saia do Brasil sabendo que o povo brasileiro gosta do povo francês. E eu tenho certeza que o povo francês gosta do povo brasileiro. Nós temos que aproveitar essa amizade, esse entendimento, para que a gente possa fortalecer os dois países, para que a gente possa trocar os nossos conhecimentos científicos e tecnológicos, para que a gente possa produzir uma inteligência artificial do bem e não uma inteligência artificial do mal. Uma inteligência artificial para ajudar a cuidar da saúde, para ajudar a cuidar do povo pobre, para melhorar a descarbonização do planeta Terra e não uma inteligência artificial para contar fake news todo santo dia aos ouvidos e aos olhos de bilhões e bilhões de seres humanos.